Então, vamos lá. Ele não está dando o valor que você merece. Quando vocês brigam, ele não te procura. Ele não te dá bom dia, não te dá boa tarde, não te dá boa noite. Ele some aos finais de semana. Ele não demonstra que quer um relacionamento sério com você. E por que isso está acontecendo? Vou ser franca e vou falar claramente, sem enrolação. As pessoas gostam daquilo que elas não têm. As pessoas valorizam aquilo que não têm. Aquilo que está tão fácil, que é tão previsível, normalmente não são valorizados. Eu não estou generalizando. Mas se tudo isso tem acontecido com você, é porque você está dando valor demais a uma pessoa que não te merece. Tá, mas mesmo assim, eu gosto dessa pessoa e quero fazer o jogo virar. Então, não esteja disponível. E isso tanto serve pra garota ou pro garoto. Porque, como eu falei, as pessoas gostam daquilo que elas não têm. Então, se você está disponível e é totalmente previsível, as chances de você conseguir manter esse relacionamento é quase nada. Entendeu? Porque aquela pessoa sabe. Não, a gente vai brigar e ela vai me procurar. A gente não vai se falar esse final de semana, mas na segunda-feira ela vai me procurar. Ela vai bater o pé, ela vai chorar, ela vai achar ruim, mas ela vai me procurar. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa previsível. Você se tornou aquela pessoa pegajosa. Você se tornou aquela pessoa que não se ama, que não se valoriza e que não se coloca em primeiro lugar. E o que está acontecendo? Quando a gente não se valoriza, as outras pessoas também não vêem valor na gente. É muito previsível. Pra que eu vou ligar se eu sei que fulano vai me ligar? Pra que eu vou me preocupar se eu sei que eu tenho fulaninho aqui na palma da minha mão? Pra que eu vou me preocupar em te levar pra jantar ou ficar com você esse final de semana? Se eu sei que depois eu posso jogar qualquer lero-lero que você vai cair. Você se tornou previsível. E eu não estou dizendo pra que você passe a maltratar essa pessoa a partir de agora. Não atender telefone, fazer o que essa pessoa está fazendo com você. Eu não te aconselho a fazer isso. Porque parece uma vingancinha. Parece que você está tentando atingir essa pessoa. E isso não vai durar. Mas se você se colocar na posição de eu me amo, você gira a chave e muda o jeito que essa pessoa vem te tratando. Experimente. Não esteja 100% disponível. Sabe? Às vezes é até melhor você passar um final de semana com você. Cuidando da sua unha, do seu cabelo, assistindo sua série, meditando. Anteriormente eu gravei um vídeo falando como fazer ele ou ela me dar o valor que eu mereço. Hoje eu estou aqui pra poder dar continuidade neste vídeo. E também pra poder deixar pra você algumas dicas, alguns gatilhos de como você deve se comportar. Já que você e esse relacionamento que você está vivendo, não estão ali em alinhamento. Não estão em comum acordo. Nota-se que você está se doando mais do que vem recebendo. Então, a partir de agora, você vai fazer um... Vai ter outro tipo de comportamento. Você vai parar de cobrar. Ok? Já que essa pessoa de caráter duvidoso já viu que você é uma pessoa que tem autoestima baixa. Que não se valoriza, né? Porque está aí nesse tipo de relacionamento onde você se doa mais do que recebe. Então, vamos por partes. Vamos supor aí que o boy te convida pra sair. Ou a garota te convida pra sair e te dá um bolo. Ok? No seu comportamento que ele ou ela já conhece, você vai ligar, você vai brigar, você vai xingar, você vai ficar fula da vida. E depois, no outro dia, vai estar bem com essa pessoa. Vai voltar a ficar com essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Você, agora, vai ter um outro tipo de comportamento. Ele te deu um bolo. Ela te deu um bolo. Você não vai ligar pra cobrar. Você vai agir naturalmente como se nada tivesse acontecendo. Aquela pessoa te deu um bolo. Você se arrumou, se produziu, passou horas no salão, tomou aquele banho gostoso, aquele banho aromatizado. Ficou todo cheirosão, toda cheirosona, mas levou um bolo. Você não vai reclamar. Você vai agir como se nada tivesse acontecido. E eu tenho certeza e posso te afirmar, por causa dos gatilhos mentais, esta pessoa vai te procurar. Ela vai te procurar. Vai te procurar pra se desculpar, pra poder dar uma satisfação, sem que você peça. Ok? Então, você vai esperar, vai fazer a egípcia e vai ficar na sua. Ok? Bom, fechado esta parte. Aí, ela te convida novamente pra poder sair, tendo te dado um bolo. Mas vocês já se resolveram e tudo. Você não vai. Entendeu? Porque você não pode deixar essa pessoa no controle. Vamos supor, ela fala, vamos sair na sexta-feira? Você fala, não, não posso na sexta, que eu já tenho um compromisso. Eu posso no sábado, ou eu posso no domingo, ou eu posso... Aí, você escolhe o dia. Pare de deixar a sua vida na mão dessa pessoa. É você que está no controle, na direção agora. Às vezes, as coisas acontecem na vida da gente, pra que a gente possa tomar atitudes. Então, é assim que você vai agir. E depois, no próximo vídeo.